E aí pessoal, eu estou aqui na pista do Circuito Pan-Americano no interior de São Paulo para mostrar para vocês o Lexus RX 500H, modelo que é o lançamento mais recente da marca de luxo da Toyota no Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes dessa máquina aqui para vocês. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da WebMotors. Meu nome é Evandro Enoshita e aqui, sempre às terças e quintas-feiras, você encontra um vídeo novo com testes, comparativos e as principais novidades do mercado automotivo brasileiro. Se você é novo por aqui ou por um acaso ainda não assina, chega junto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades, beleza? Sabe aquela ousadia que a gente normalmente sente falta nos carros da Toyota? Pois é, parece que a marca japonesa guarda tudo para os modelos da Lexus e um desses carros com desenho bem atraente é esse RX 500H, para mostrar essa nova geração aqui do SUV que chega para ser o mais caro da marca japonesa no Brasil. Olha só pessoal, esse farol aqui tem um desenho muito interessante e ele de LED e adaptativo, ou seja, você pode usar o farol alto de forma automática, que ele não ofusca as pessoas ainda no caminho, os motoristas que estejam no sentido contrário. Agora, bora mostrar essa grade aqui para vocês. Ela tem um desenho também bem esportivo, aliás, essa daqui é a configuração F-Sport, que é a configuração esportiva da linha, por isso mesmo que tem esses detalhes aqui que evocam um carro de alto desempenho. Essas linhas arrojadas do RX 500H segue aqui na lateral, que tem um desenho também bem musculoso e bem esportivo. Aliás, olha só gente, essas rodas aqui tem 21 polegadas, esses pneus aqui de perfil bem baixo, e tem um desenho muito interessante que mais uma vez ajuda a reforçar a esportividade desse modelo. Para completar esse desenho arrojado, a gente tem mais uma vez elementos que reforçam a esportividade, como esses detalhes de acabamento aqui no para-choque, e essas lanternas aqui bem horizontais, que se afinam aqui, que são mais finas aqui no centro, e vão se alargando para as pontas, que já são parte da identidade de estilo da marca japonesa. Apesar dessa pegada esportiva, esse daqui é um modelo de uma divisão de luxo da Toyota, e por isso mesmo não pode faltar essa questão do luxo, essa questão da sofisticação, por isso mesmo esse carro tem o acionamento eletrônico aqui do porta-malas, que é algo que é praticamente obrigatório nos modelos desse segmento aqui. E já que estamos falando de um SUV de luxo, a gente não pode deixar de destacar o cuidado com os detalhes aqui da Lexus. A marca japonesa sempre foi conhecida por esse esmero no acabamento, e no RX500 não poderia ser diferente. E seguindo a tendência dos carros de luxo atuais, esse modelo aqui adota uma linha bem minimalista, quase você não tem botões físicos aqui na cabine. Por outro lado, a gente tem uma multimídia com tela grande, no caso desse carro aqui, uma tela de 14 polegadas, e também um sistema de som premium Marking Levinson, com 20 alto-falantes e um subwoofer. Aliás, até a iluminação de cabine aqui é configurável, gente. São 14 opções de temas luminosos diferentes, feitos para casar com o estado de espírito do motorista. Legal, né? Aliás, só para finalizar essa parte aqui do banco do motorista, eu queria destacar para vocês que todos os comandos aqui são muito próximos ao motorista, e voltados aqui para a nossa posição, o que certamente ajuda em amplificar o conforto nas viagens mais longas. Aliás, esse carro aqui, além dos bancos com ajuste elétrico e memória, também tem a coluna de direção com ajuste elétrico. Na lista de equipamentos, como vocês podem ver, o RX500 não faz feio. Além desses itens que eu falei para vocês, esse carro tem head-up display, retrovisor interno por câmera, além de um pacote tecnológico bem robusto, com câmera de 360 graus, alerta de saída e correção de faixa, frenagem autônoma, farol alto automático e adaptativo, controle de cruzeiro adaptativo, set airbags e monitor de pontos cegos com assistente de saída do carro. Ou seja, ele impede que você abra a porta se tiver outro veículo passando, uma moto ou um carro. O RX500 é um carro de quase 5 metros de comprimento, então como você pode ver, não falta espaço aqui no banco traseiro. Além desse espaço generoso aqui para as pernas, a gente tem uma boa área aqui para a cabeça, e os bancos aqui são climatizados e tem ajuste de inclinação. Além disso, a gente tem o controle de ventilação, saídas de ar e duas portas USB-C para carregar aqueles dispositivos eletrônicos que todo mundo carrega hoje em dia. Pessoal, agora chegou a hora de a gente dar aquela pequena volta aqui e conhecer rapidamente aqui o Lexus RX500H. O que eu queria destacar para vocês, esse carro aqui tem um motor 2.4 turbo, a gasolina e dois motores elétricos e geram a potência combinada de 371 cavalos e 46 kg de torque. Esse sistema funciona um pouco diferente daquele que a gente vê tanto no Toyota Corolla Cross, quanto no Toyota Corolla, quanto no Prius, que no caso é o seguinte, os motores elétricos funcionam movendo o carro apenas em baixas velocidades e nas velocidades mais altas é o motor a combustão que funciona em conjunto com o motor elétrico traseiro e o motor elétrico dianteiro, no caso das situações de maior demanda, situações que exigem mais da potência do motor. Até porque esse carro aqui é feito basicamente para uma pegada mais voltada ao desempenho com essa pegada sustentável, essa pegada de economia como um segundo fator. Até por conta disso, esse carro aqui tem média de consumo boas para o modelo desse segmento aqui, mas que ficam um pouco distante daquilo que a gente espera de um carro híbrido. Na cidade, segundo os números oficiais e da fornecidos pela Toyota, esse carro faz médias de 10,5 km por litro e na estrada a média é de 10,8 km por litro. Um grande destaque desse carro aqui ao volante é realmente o desempenho esportivo. Esse carro faz de 0 a 100 em 6,2 segundos e ele tem uma pegada bastante interessante, principalmente quando a gente seleciona o modo de condução esporte, que deixa todos os sistemas do carro calibrados para entregar esse máximo de potência. Mas, como diz aquele velho ditado, potência não é nada sem controle e a Lexus teve um cuidado bastante grande em relação a isso aqui no RX 500H, um cuidado bastante grande para tornar as reações, para que o comportamento do carro numa tocada mais esportiva não afetasse o conforto dos ocupantes. Então, mesmo você fazendo frenagens bastante fortes ou acelerações mais fortes, você quase não sente a oscilação da carroceria, o que certamente ajuda a atender esse lado mais luxuoso, mais sofisticado dos carros da Lexus. Outro ponto, por se tratar de um carro com tração integral, esse carro aqui é bastante estável, ele tem um comportamento bastante neutro, mesmo com uma tocada mais forte, você não sente o carro saindo muito de traseira ou sendo muito de frente e realmente ajuda a tornar, mais uma vez, esse passeio ainda mais agradável. Ah, outra coisa, gente, não poderia ser diferente falando de um SUV de luxo. O ruído na cabine aqui é bastante bom, o nível de ruído da cabine. Na cabine ele tem um isolamento acústico bem interessante e realmente você só sente o ruído externo invadir a cabine quando você pisa mais forte no acelerador. Aliás, esse motor 2.4 Turbo tem um ronco bastante bonito que lembra aí carros com motores maiores, inclusive. O Lexus RX 500 H chega na versão única F Sport ao mercado brasileiro neste mês de abril. Você acha que esse carro aqui vai ter condições de brigar pela liderança do segmento de SUVs de luxo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar duas sugestões de vídeos para vocês seguirem aqui no canal. Um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.